Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Luiz e esse é o canal No Alvo, seja muito bem-vindo aqui. Vamos a quatro tops momentos aí com o pastor Claudio Duarte, onde os maridos decidem mostrar para suas esposas o áudio, o vídeo do pastor Claudio e a reação delas é muito legal, muito engraçado. Vamos a esse vídeo, mas antes, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e vídeos como esse que com certeza vão alegrar seu dia. Bora para o vídeo! Você sabe quanto custa uma mulher? E pensa num investimento caro. É mulher, é igual piscina. Sim, um investimento muito alto por pouco tempo que você passa dentro. Você pensa que eu tenho casamento perfeito? Eu não tenho não, meu filho. Às vezes lá em casa o bicho pega. Seu dia eu estava orando, falei, senhor, isso não é mulher do soldado para os outros? O que é isso? É desafiador. Tem gente que olha e fala, nossa, esse pastor... Não, eu tenho uns 10 anos que não brinco com a mulher. Que eu aprendi. Por exemplo, regrinhas básicas. Chegou em casa, sua mulher está de cara feia. O que é que você faz? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Você não chega perto. Você vai lá, chega perto, arruma confusão, desobediência. É ou não é verdade? Vai ler a palavra do Senhor. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Normalmente é sempre assim. Você vê, um bicho que sangra de 5 a 7 dias e não morre... Tem alguma coisa. Às vezes a gente chega em casa e a mulher parece o fênix. Cabelo ressecado, pele esvoaçada, seios doloridos, retenção de líquido. Eu estou morrendo. Passa um... Eu sou casado há 28 anos, já pensei em me separar diversas vezes, já quis matar a mulher algumas. Nunca tive coragem de fazer isso, porque eu iria arrumar outra e descobri que se eu fizesse isso, seria um assassino em série. Então é melhor ficar com o mal conhecido do que pegar o mal estranho, não é ou não é verdade? Então, hashtag, chupa essa manga e vamos embora. Bola pra frente, é com isso que nós vamos lidar. Lidar, ok? Obrigado.